. Olha a pizza! Olha a pizza! Deixa eu ver, pizza, 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 deixa eu ver aqui tem duas, né? Deixa eu ver se o endereço tá certo. Deixa eu ver, 182. Oi, aqui é o cento e... Um oito dois. Um oito dois. A senhora pediu pizza de... Mussarela. Mussarela? Isso. Deixa eu ver aqui. Ah não, esse aqui não é, esse aqui é do outro cliente. Deve ser essa de baixo, né? Que às vezes são oito reais. Oito reais, né? Oito reais. Deixa eu pôr isso aqui. Ah, vou pôr aqui em cima é melhor. Fica aí, viu? A sua... Mussarela. Isso. Tá trocadinho, obrigado, hein? Isso. Vejo aí. Mussarela... Deixa eu ver se o sabor... Eles às vezes erram, sabe? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é mussarela. 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 Muito gostosa. Deixa eu ver o meu pizza. Deixa eu ver o meu pizza. Deixa eu ver o meu pizza. Pra saber o sabor. Eu senti o sabor. Se eu ver o sabor certo. Não, pra ver se o sabor é certo. Porque aquela eu vou entregar pra outro. Aí já vou experimentar aquela se o sabor... Com o sabor... Não tem dúvida. Eu não quero pizza. Tem energia de volta. Eu quero uma pizza inteira. Não uma pizza pela metade mordida. Não. A pizza tá inteira aí. A pizza não joga. Mordeu metade. Você comeu num pedaço. Você deu uma mordida. Eu não quero uma mordida. Não. Eu quero uma inteira. Não, minha senhora. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu só experimentei. Você vê se é de mussarela. Eu não pedi pra você experimentar. Eu quero meu dinheiro de volta. Você pode me dar meu dinheiro de volta? Eu não quero a pizza. Eu quero meu dinheiro de volta. Eu não vou pagar pizza pra você. Você comeu? Você tem mais é que pagar. Não comi. Eu experimentei. Só experimentei. Eu não quero você experimentar. Então eu pego meu dinheiro de volta. Você pode ficar com a pizza e você paga a pizza. Não. Toma sua pizza, minha senhora. Eu tenho que ir embora. Me dá meu dinheiro de volta. Me dá meu dinheiro de volta. A senhora tá me enrolando. Vai esfriar a pizza lá e acabou. Você que tá me enrolando. Eu quero meu dinheiro de volta. Por favor, meu dinheiro de volta. É mussarela? Mussarela e palmita. E palmita. Isso aqui. Aí ficou um troco. Pode ficar com isso. É? Obrigado, hein. Vamos ver. Eu estou vendo. Que negócio é esse? Por quê? Homem. Que negócio é esse? O negócio é o quê? Que eu sou bobo. Você acha que isso tá certo? Tá certo? Porque eu tô experimentando aqui, ó. Imagine se eu der uma pizza errada pro senhor. Só um pedacinho que eu tirei e o senhor tá achando ruim. Ah, tenho. Existe? Não existe. Existe? Você me vai devolver o dinheiro meu. Não. Que dinheiro? O que tu faz aí, pô? Não. Dinheiro eu não devolvo. Dinheiro... É meu. Você não vai embora se não me dá o dinheiro. Porque pizza eu já não quero mais. Eu vou no lugar. Eu não tenho muito mais a pizza. Você tá inteira, meu senhor? Não. O que é que está inteira? Você já tirou um pedaço. Você aqui? Olha aqui. Olha a pizza inteira. Olha a pizza inteira. Olha a pizza inteira aí, ó. Ah, larga-se folgado. Que... Não sou um filho miserável. Não, não sou miserável. Não vou comer com tua boca aí. Dá o dinheiro de volta. Você tem o dinheiro de volta? Dá o dinheiro de volta. Não, devolver eu não posso, meu senhor. Não, peraí. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Eu quero o meu dinheiro de volta. Dá o dinheiro. Dá o dinheiro. Eu não sei. Peraí, meu amigo, eu estou trabalhando. Ou você não sai daqui. Ou você não sai daqui. Dá o dinheiro. Como você pode fazer isso, seu sem-vergonha? Mas só foi esse pedacinho pra quem? Não interessa. E se o sabor de vergonha... Você não pode fazer isso. Eu não tomei tudo. Eu quero outra pizza. A pizza sua. Não, eu não quero o meu dinheiro de volta. Você leva... Me dá o meu dinheiro de volta. Calma. 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 E devolve o dinheiro. Calma, você tá muito nervoso. Seu sem-vergonha, safado. Você tá muito nervoso. Dá o dinheiro aí. Por favor, eu quero o dinheiro de volta. Peraí. Dá o dinheiro. Eu tiro uma porrada agora mesmo. Isso aí numa pizza. Essa aí tá mordida. Como que é? Mordida. Mordida? Deixa eu ver. Ah, mas... Se eu venho do Ceará pra pegar uma molhita dessa pra comer uma pizza mordida? Não, meu filho. Peraí. Você vem do Ceará? Aí é o seguinte. Essa pizza é o novo sistema nosso da casa. Então, o pizzaolo... Sabe o que é pizzaolo? Não. Não. Deixa eu esclarecer pra você. É o pizzaolo. Ele tem que experimentar todas as pizzas pra servir o freguês que talvez tá de acordo. Tudo bem? É, mas o dinheiro é meu. Tô pagando. Não quero essa. Você não quer essa? Saindo outra pizza? Do Ceará? Ah, mas essa também tá ruim. Como assim? Ó. Não, mas não era do... Não tava mordida desse lado aqui? Não era... Mas tá sujo aí. Tá de sujo aí, ó. Só quer saber, eu não quero mais isso não. Mas o Ceará não é assim não, meu? Olha a pizza. Cê tá louco? Hein? Cê acha que eu vou comer uma pizza mordida? Cê tá louco? Cê tá louco? Cê tá louco? Não. Olha isso aqui. Cê tá louco? Pera, deixa eu... Cê tá me tirando como o quê, rapaz? A senhora... A senhora... A senhora sabe agora o que tá acontecendo aqui? Não, eu não sei. Não quero saber. Eu quero na minha pizza. Eu tô em horário de almoço. Eu tô com fome. E você me deu uma pizza mordida? Cê tá louco? Vai que eu tô com pressa, rapaz. Eu tenho horário de almoço. A senhora não tá sabendo que aqui estamos fazendo um teste de qualidade? De qualidade. Ai, eu quero tá falando aqui. Seu Zeta. Eu quero dessa aí, ó. Você quer dessa? Cadê a chuta da mulher? Ai, tô até nervosa, viu? Ela tá nervosa. Eu vou deixar. Se calma. Se calma. Aí, até gelinho. Deixa eu ver. Não, você não tá fazendo isso na minha frente. Você não tá. Não. Aí não tem nada de metade. Não. Só que eu coloco esse tapete daqui. Não. Presta atenção. Você vê se isso aqui é pela metade. Você viu? Aqui, ó. É o teste de qualidade. Isso tá mordido, senhor. Sim, mas eu vou pegar uma coisa pra discordar com o meu apete. Você sabe o que é teste de qualidade? Sei, mas eu nem quero porque eu teste nada pra mim. Mas se você... Um pedaço meu inteiro. Pronto. Teste de qualidade. É brincadeira. Você tá de brincadeira comigo. Você acha que eu vou trabalhar brincando? Não, você tá de brincadeira comigo. Não. Eu estou trabalhando. Mas tem que... Mas, amigo, eu tenho que testar pra ver se... Tá muito bom, né? Vamos conversar aqui dentro. Não? Não é eu! Você tá de baiassada comigo, né? Você tá de baiassada mesmo comigo. Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Pronto, outra! Outra... Outra pizza. Outra pizza. Passou de pedaço? Mas a senhora não entendeu. É controle de qualidade, minha senhora. Pode comer. Parabéns. Vem cá. Vem cá, garoto, por favor. Pois não. Essa pizza está aprovada? Tá. Ela está ótima? Ótima. Como? Encosta aqui. O que a senhora vai fazer? Vou fazer você comer. Acosta aqui. Eu estou lhe ajudando. Peraí! 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 Me solta! Come a pizza! Peraí! Calma! Come a pizza! Ô, come a pizza! Produção! O que é a produção? Produção! Ô, produção! Você vê que... Você é público! É uma... Missão! A senhora tá descontrolada! Não! Peraí, peraí, dona! Peraí! Ô, produção! Peraí, dona! Peraí, dona!